Primeira coisa que separa os meninos dos homens é que um homem, ele olha além de si mesmo. Quando a gente é criança, a gente sempre espera que o outro resolva pra gente. Então o nosso pai vai cuidar da gente, a tia da creche vai cuidar da gente, o motorista da perua... Tem sempre alguém cuidando da criança. E aí quando você vira adolescente, você vira revoltado, você fala, mano, chega, você quer uma emancipação. Cara, eu não quero mais que ninguém cuide de mim, agora eu tomo minhas decisões, sou eu por eu, eu sei o que é melhor pra mim, eu sei o que é isso, o que é aquilo. Não quero mais que ninguém interfira na minha vida. Então você para de confiar no juízo do outro, você confia apenas no seu, você cuida do seu. Então é por isso que é muito comum muitos adolescentes brigarem com a família, ter problema na escola, blá 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 blá. Muito cara barbado, e veja bem, não vou chamar de homem, vou chamar de cara barbado, para aí, para na adolescência. Só que, para você ser um homem, para você ser um adulto, você tem que pensar também no coletivo. São as pessoas ao seu redor, e como as suas atitudes interferem nas pessoas ao seu redor de diversas maneiras. Desde a sua família, você cuida do seu filho, o que um comportamento seu reflete no seu filho? O que o jeito como você trata a sua esposa diz para os seus filhos? Como você trata os seus filhos também diz muita coisa sobre você. Como você trata os seus filhos? Como é que você lida na sua comunidade, no lugar onde você mora? Pensa num vizinho que faz uma obra na calçada, e aí ninguém mais consegue andar pela calçada. Pensa que o cara quebrou a calçada inteira agora para expandir a casa dele. Não tem mais calçada, e aí se passa um cadeirante, se passa uma senhora, se passa uma criança, tem que ir para o meio da rua. Por quê? O queridão quis fazer obra na calçada e atrapalhar todo mundo. Você é responsável pelaquela parte da rua também. Você afeta as pessoas ao seu redor. Você jogar o lixo antes do dia do lixo pode fazer com que o lixo seja puxado pela chuva e entupam um bueiro. Você pode fazer com que rato apareça. Você pode fazer uma série de problemas que outras pessoas não tem nada a ver com você. O jeito como você dirige no trânsito, no seu trabalho. Como é que você lida com as pessoas no seu trabalho? Como é que você lida com as suas responsabilidades, com a sua entrega? Você pensa como as suas entregas afetam a equipe ao seu redor ou não? Isso é a diferença de um moleque barbado para um homem. Um homem sabe entender o quanto a presença dele afeta o coletivo. O quanto ele como indivíduo pode ter poder numa série de outras pessoas ao redor dele. O quanto atitudes pequenas como a dele afetam num todo. Desde como ele cuida do lixo dele, desde como ele cuida dos filhos dele, como ele educa os filhos dele, como ele lida com as pessoas no trabalho dele, como ele lida com a comunidade ao redor dele. Você não pode ser um individualista o resto da sua vida porque você não é um animal. Você não vive numa caverna, não é um eremita que vive num buraco. Você é uma pessoa que vive em sociedade. E para você viver em sociedade, você precisa crescer um pouquinho e aprender que você sim tem uma importância no coletivo. E o vídeo de hoje eu vou fazer com uma série de indicações de coisas que separam os meninos dos homens. Porque com o tempo a gente perdeu isso. A gente perdeu aqueles ritos, aqueles processos, aquelas passagens. Que a gente tinha... Nossa, ele era uma criança, agora ele virou um homem. Tinha diversos rituais que diziam isso. E a gente não tem mais isso. Porque a gente criou um conceito muito novo no último século que é a adolescência. E cada vez mais a adolescência estica-se. O adolescente antes era adolescente até os 18 anos. Hoje o adolescente é até os 40. Sem duvidar. No vídeo de hoje aqui eu resolvi fazer alguns apontamentos que vão apontar aí se você é um moleque ou é um homem. Então fica ligado que tá começando pistolada. E antes de continuar esse vídeo daqui eu quero fazer uma pausa aqui pra fazer um momento de alegria. de delírio coletivo que... Olha esse cenário! It's a final countdown. Outro aqui. Luzes Gamers. Que é chupa celbit. Eu tenho decoraçãozinha. Tem easter egg. Tem mascarazinha. Tem uma TV velha que foi difícil demais de achar. Mano, que coisa linda. Que coisa maravilhosa aqui. Quero dizer que esse é o nosso primeiro dia de gravação no estúdio novo do Manual do Homem Moderno. Esse é o nosso novo cenário que vai fazer parte do Pistolada. Vai fazer parte do Verborragia. Estamos nos adequando ainda aqui na nova instalação do Manual do Homem Moderno. Estamos aprendendo como fazer as coisas aqui no estúdio novo. Gostaria de te convidar aqui pra fazer parte dessa nova fase que a gente tá inaugurando. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, não esquece de se inscrever que ajuda bastante a gente. Não esquece de deixar o seu like. Porque quem não deixar like nesse vídeo daqui vai ser moleque pra sempre. Você vai acordar de fralda amanhã. Todo recheado. Fralda vazando. Aquela fralda da Mônica que absorve líquidos. Lembra do comercial de fralda? Eu adorava que eles jogavam um balde de água assim na fralda. A gente achava fofo. Então deixa o seu like aí pra não ter que usar fraldas. Ah! E uma outra novidade que a gente tem também é o nosso grupo no Discord. A gente tem um servidor no Discord que foi criado por seguidores do Manual do Homem Moderno. O Renan, o daquizeira. E uma galera tá sendo admin lá do grupo. Tá cuidando bastante ali pra gente. E a gente sempre anuncia nossas novidades. A galera interage. Tem sala de bate-papo de tudo quanto é tipo de assunto. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade. Onde a gente tá sempre deixando os avisos do Manual do Homem Moderno. Onde a gente tá sempre falando das coisas que a gente tá fazendo. Das coisas novas que a gente tá lançando. Entra lá no nosso grupo do Discord. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado pra você fazer parte dessa comunidade. E o meu próximo tópico é que um homem. Ele sabe entender o que que deve ser levado com dureza. E o que que deve ser levado com leveza. O que que é muito sério. Ou o que que é completamente relaxado. Você provavelmente viveu algo parecido. Ou vive agora. Você tá, sei lá, numa sala de aula. O professor tá passando a matéria. E aí, sei lá, tá falando do universo. Aí ele fala do Uranus. E alguém faz uma piadinha no Plutão. Ou tá tendo aula de sexualidade. E alguém faz um comentáriozinho. Uma piadinha. Faz uma gracinha. Por quê? É isso que você espera do adolescente. Você não espera nada do adolescente. O adolescente, ele não vai saber levar as coisas a sério. Ele vai fazer piada em ordem devida. Porque ele tá amadurecendo. Ele tá começando a aprender o que é a vida. Tá começando a entender o que é sério, o que é não sério. E às vezes ele não vai ter postura. Ele não vai ter bagagem. Ou maturidade pra fazer isso. Mas tem muito marmanjo barbado que não sabe diferenciar. Ele não sabe entender o que é sério e o que é leve. O que pode ser motivo de piada e o que não pode ser. Muitas pessoas confundem maturidade, vida adulta, com seriedade ao excesso. Com a falta do riso, com a falta da leveza, com a falta do humor. Eles se tornam a vida adulta como algo extremamente chato, monótono, sem graça, sem sal. Onde você vive pra trabalhar, acumular bens, pagar a conta dos seus filhos. E é isso. E rezar pro seu time e ganhar alguma coisa no fim do ano. Ou pelo menos não ser rebaixado. Ou pelo menos não acontecer o que aconteceu com o cruzeiro. É tudo isso. Você é cruzeirense, toda a minha solidariedade pra você. Tô tentando parar de rir ainda, mas fui mal. Mas a vida não precisa ser 100% séria o tempo todo. Você pode saber se divertir, você pode ter momentos de leveza. Você pode dar risada na mesa do bar, conversar com seus amigos, brincar, se contrair. A gente precisa saber ter esse equilíbrio. A gente não pode ser leve na hora errada. Então, cara, o cara que é o bobo da empresa, o palhaço da firma. Que faz piada na hora da reunião. Que o cara que não consegue manter a seriedade, que não leva nenhum projeto a sério. Que não consegue levar nada na seriedade que precisa ser levada. E você não pode ser o cara chato do rolê. Então você precisa entender que você não pode ser o cara chatão que quebra a vibe da galera no rolê. E também não pode ser o bobo que não dá pra ser levado a sério. Porque aí, se você é o bobo, as pessoas vão te tratar como uma criança. Falar assim, cara, ó, fica lá fora. Deixa os adultos conversarem um pouquinho, tá? Se você é o cara chato do rolê, as pessoas não vão te chamar mais pra sair. Próximo ponto aí que separa os meninos dos homens. É que o homem adulto, ele sabe puxar a responsabilidade. Ele sabe olhar pra tarefas. Ele sabe olhar pras coisas que tem ali pra ser feitas. E ele sabe falar, deixa que eu faço. E ele faz. Ele faz o que precisa ser feito. Então, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos. Ele é a pessoa que cumpre as tarefas dele. Na casa, ele não chama tarefas do lar com, ai, eu ajudei. Não tem essa de ajudar. Você mora naquela casa? Você dorme lá? Então não é ajudar. Você também tem que manter aquela casa em ordem. Tem que lavar, tem que cozinhar, tem que cuidar. Tem que garantir que as coisas estejam bem, perfeitas. Você está no seu trabalho? Qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua responsabilidade? Qual que é a sua função? Exerça ela. A não ser que você queira ser demitido. A não ser que você queira perder a sua função. O que é a sua responsabilidade? Você está fazendo suas entregas? Faça. Fez filho? Assume. Prometeu para os seus amigos que quer fazer uma coisa? Faça. Você tem que chamar a responsabilidade. Tem que fazer as coisas. Porque de criança, de criança a gente não espera nada. De criança, você, criança, adolescente, você, meu, deixa elas sentadas ali na mesa das crianças, que elas vão fazer uma baguncinha ali, vão gritar, falar Pokémon, Naruto, essas coisas de criança aí. Mas os adultos vão cuidar do quê? Vão cuidar da limpeza, vão cuidar do churrasco, vão cuidar se a carne está boa, se a carne está sendo servida, se tem comida para todo mundo, se está tudo bem, se o fogo não vai machucar ninguém. A criança, o adolescente, se for para a churrasqueira, vai deixar o bife lá, vai queimar, vai jogar álcool demais, vai botar fogo, vai estragar tudo. O adulto, ele se responsabiliza. O adulto é o que fala assim, não, xiii, fica aí na mesa das crianças, que aqui é o que os adultos tomam conta. Aqui a responsabilidade disso aqui é minha, então fica sentadinho lá e não vem fazer bagunça aqui não. Isso que é ser um adulto. E você vai ter que escolher uma hora ou outra da sua vida onde você quer ficar. Você pode ser a pessoa que está machucar asqueira, assumindo as responsabilidades, tomando conta do todo, do coletivo, ou pode ficar o resto da sua vida na mesa das crianças. É isso. E para terminar, a última coisa que separa os meninos dos homens, é que os homens eles sabem assumir a culpa pelas coisas. Eles puxam a responsabilidade, mas se algo der errado eles sabem falar, putz, errei, fui eu, me desculpa. A criança, quando erra, o adolescente, joga culpa em todo mundo. Você, quando era pego aprontando na sala de aula, falava que era o Pedrinho que começou. Não, mas eu taquei a bolinha pegando fogo no olho da professora, mas não era para acertar o olho e não era para estar pegando fogo. É que eu joguei, bateu um sol ali no vidro, pegou na bolinha, a bolinha pegou fogo. E aí cegou a professora, mas jamais seria minha intenção cegar a Yara, professora desgraçada que faz minha vida um inferno. Amo ela. Ficou bonita de tapar o olho, Yara. Aí, ó, parece o Jack Sparrow. O Jack Sparrow usa tapar o olho? Não, né? É, sei lá. Criança faz isso, é a responsabilidade de todo mundo. Ah, mas não fui eu. Ah, mas não sei o que. Ah, mas não foi por maldade. Nossa, não, foi sem querer. Nossa, não quis fazer isso. Ah, não, mas foi tal coisa. Ah, tal coisa me atrapalhou, mas eu tava olhando tal coisa. Ah, mas nem cheguei tão tarde assim. Ah, mas nem fiz tanto. Ah, mas você já conseguiu fazer. Tem maluco que tem barba, mas age que nem criança o resto da vida. Tá sempre arranjando desculpinha. Tá sempre arranjando papinho. Nunca consegue chamar a bronca. Nunca foi ele. É sempre o mundo que atrapalha. Tá sempre dando uma desculpa nova, inventando uma desculpa nova pra não ser responsabilizado pelos erros deles. Um adulto, seja homem, seja mulher, sabe o que ele sabe fazer? Ele sabe olhar pro erro dele e falar assim, errei, puta, errei, errei, errei bastante, me desculpa, não queria que isso tivesse repercussão que teve com você e eu vou pegar esse erro e vou fazer de aprendizado pra que eu não erre mais, pra que eu não cometa isso de novo com você que é uma injustiça. Eu não quero errar com você de novo. Me desculpa. Vou tentar aprender e peço sua ajuda nesse processo. Você não vai ser menor por reconhecer os seus erros. Você não vai ser uma pessoa menos respeitada ou menos querida por admitir seus erros. Pelo contrário. As pessoas vão olhar pro seu esforço e vão te respeitar mais. Agora, se você nunca assumir suas responsabilidades, se você nunca assumir seus erros, você vai continuar na mesa das crianças pelo resto da sua vida. Meu nome é Edson Castro e esse é o Pistolada. Valeu!